É o brincando, rapaz! É o quê? É o brincando! Mas eles iam mesmo essas duas escasas. É o brincando, rapaz! Oxi! Vocês iam mesmo embora? Não é nada não. Não, patrão. Fala sério. Vocês iam embora mesmo? Nós estávamos acreditando que o senhor estava com raiva. O senhor estava brincando, os dois do cabelo. Oh, meu Deus do céu. Estou todo arrupiado. Estou nessas brincadeiras no confinamento. É, né, Dodô? Brava, brava, tá lá. Hã? Mais uma coisa dessas. É o quê? Rapaz! Quem vai ficar por aqui mesmo, é? É o brincando, rapaz! Eu não vim sem vocês dois, não! Viu? Eu não vim sem vocês, não! Viu? Tá bom! Tá bom! Para, para! Vai! Tá bom! Já voltaram! De arrependimento, Dodô? Dá um abraço, né, Dodô? Vamos seguir lá para o nosso povo. Não, Dodô! Ele pegou lá. Não, Dodô! Dá um abraço no patrão, Dodô! Não abraço não, não abraço não! Ele chamou nós de volta! Sabe o que eu não vim sem vocês dois? Não vai vir não, Dodô! Eu estava pensando nisso aí! Dá um abraço no caburé! Dá um abraço no patrão, vai! Eu vou chamar de caburé! Dá, Dodô! Dá, Dodô! Não vai começar não, não vai começar não, Dodô! Aí quando começa? Não! E quem começou foi não? Não, mas ele é... É vode! Ele é o bode velho! Ei, Dodô! Dodô! Pega o mulango! Pega o mulango! Cadê o mulango? Dodô! Essa pessoa que deu esse boné a ele, meu doutor, estava adivinhando! Como foi? Ah, ele que tem no boné, ó! B de bode! É mesmo! B de bode! E o cava? As suas horas, as suas horas que eu não posso correr! Calma! Foi aí que eu estou dizendo! E o carro com quem? E o carro com quem? E o carro com o teu boné aí? Tem que saber desse apelido? Eu acho que sim! Que o boné tem um... Tem logo que o boné tem um B? Um B? Um B aí! Tá aí o B aí na frente aí? Eu falei brincando! Agora para parar a metade para você sumir, dois para ali! Ah, oito é beleza! Viu? Desculpa! Desculpa! Eu falei brincando! Desculpa! Com botaria, eu mando para embora mesmo! Você pode tirar a... Botar as coisas aqui! Pode pegar a... A mongiganga e jogar lá dentro! Toma a mongiganga! Bom tempo, Dodô! Não! 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 Não precisa de jeito nenhum! Nós não somos cachorros não rapaz! Olha aí esse porra aí! Olha aí! Tá alegre mesmo! Bota o mesmo cantar! Só temos, Dodô! Bota o mesmo cantar! Só temos, Dodô! O nosso cantinho, Dodô! Vamos falar uma brincadeira! Que ele já pega! Vocês invadiram! Não! Eu ia pensar que era verdade, Patrano! Que do outro que você falou aí! Jogando a mala da gente! E agora, tá do céu! Não vai ter nem um... Não vai ter essa volta de nós! Patrano! E você tem um churrasquinho? De comer moração! 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 E conversa rapaz! Tem serviço! Mundo! Aí o que é que tem para nós! É coisa que ele não deixa nós, Dodô! Não! De certo! Muito bem! Não, Dodô! De certo! Tá bom demais! Agora tem uma coisa! Tem o quê? Eu diga a tu! Eu vou contar um negócio à tua aqui! No meio de junho vai ser quando vai! Vai, Dodô! Ave Maria! Por que, Dodô? Eu fesso tudo de qualquer canto! Mas vai ter uma aqui? Não! Acho que não vai ter de nada aqui não! Aqui não vai ter de festa! Não! Mas não! Eu adoro! Quando a gente faz bem cedo! Eu fiz uma poeirinha! Estava esperando meu! E eu quero mais cedo aí! Só nós! Só nós! A noite todo! Quando você vai fazer tudo! Quando chegar bem cedo de manhã assim! A barraca em clarinha! Eu vou lá com a história! Vamos para cá! Eu não gosto não! Depois de eu estar numa festa! Eu só saio quando o dia mais cedo! Não! É quando o dia mais cedo! Ai quando tu chega aí! O que tiver que entrar mesmo! Os outros aí! Cabe! Cabe! Só isso! Não! A gente está falando isso aí não! Não! Você está falando isso aí não! Não! O melhor da festa o que é? O melhor da festa o que é? Não é no outro dia não! Para curtir a festa todinha! O melhor é que você sair catando o resto! Que tem nas mesas e bebendo! É isso que você gosta mesmo! E o negócio faz isso? Faz nada! Tu bebe resto para os outros! Não sabe nada! Nunca bebi! Não! Nunca bebi! Você já viu? Já! Pegando resto da mesa! Não! Bota aí! Está no Tik Tok! Vai sair no Tik Tok! No Tik Tok! É! Tik Tok! Não doutor! Não acredito não! É outra dele! 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 Nunca fiz isso! Nunca! Já teve menino de festa aqui! Que ele sabe muito bem! Já teve menino de festa aqui! Já teve menino de festa aqui! Só abraça aí aí! Joga o gol! Dodô! Dodô! Toda o cara aqui tem uma minação de cachaça dessa fazenda! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Toda o cara tem uma minação de cachaça dessa fazenda! Eu sei! Eu sei! Se achar não é minha! Se achar não é minha não! Se achar não é minha não! Não é não! Se achar não é minha não! Desculpa agora! Agora deixa assim! Descubra! Descubra! Se achar não é minha não! Quando é minha eu assumo! Ele dá geral! Pronto! Eu quero que ele descubra! Se for minha eu assumo! Foi ele que botou aqui! Pode ser que foi tu! Não deixa ele! Porque não pode não! Caça aí! Olha onde é que tem aí! Lá tem aí! Lá tem aí! Até ontem eu passei o dia todo dia em casa! Onde é que tem? Caça! Me mostra aí! Quando eu passei o dia todo dia em casa aqui! Eu não vi nada! Olha aí! Olha aí! Onde é? Onde é que tem? Aqui é minha? Aqui é minha? Não sei! A porra aqui não é minha não! Não é minha não! Vai lá! Ai mamãe! Porra não é minha não! Você me enganou? Eu! Foi ver os cabos aqui do cego! Eu! Sabe o que? Que ontem eu não bebi nada! Não bebi não! Quem estava aqui ontem! Hoje! Olha! Não é minha não! Não é minha não! É cachaça! Eu garanto que não é minha não! 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 Se for cachaça! É! É! Cachaça é minha! A porra é minha não! Você não bebe não! Porque quando é minha eu assumo! O que que é minha? Senador! Tu tá falando para tu! Tu trouxe por onde? Eu não estou falando para tu! Tu monta dentro das calças é? Eu sei! Até agora eu estou embuda! Me diga se foi que descobriu! Se nem eu sabia dessa pessoa! Me diga se foi que descobriu! Me diga se foi que descobriu! Eu descobri uma lacadoula de mulher! Meu medo! Que é cachaça é essa! A porra diga se foi! Que essa aqui é o bibion que está aqui! Viu? Você está rogando uma vez! Onde foi? Não! Eu não vi não! Se foi! Ele está rogando uma vez ali! Uma vez para colher madura! Em cima de mim! Ontem eu não bebi! Para meu dizer a ele! Olha aí! E quem estava aqui sabe quem? Para meu dizer a você! Quem? Só se for dele! Quem estava aqui ontem aqui! De tardezinha! Um menino que veio! Veio tomar um banho aqui! E nem! Se ele deixou aí! Ah pois! Não foi para mim não! Que eu não me avisei! Para meu dizer a você! O que eu comi! Foi uma carambola! Encher até meu bucho! Nem jantei! Eu jantei! Comer o que? Carambola! Carambola? Carambola encheu na barriga! Você não disse que não comia carambola? Não! Eu disse que não come pinha! Aí deveria dizer carambola para pinha! Você não disse que carambola é reimoso? Não! Não é reimoso! Ela... 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 Não! 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 Essaqui! Não! Cesta da sominha! Patrão! Cai o dedo todo! Tudo! Se for dele vai cair tudinho o dedo! E outra coisa! Não vai cair o dedão! Não tem quatro onde. Eu não tenho quatro onde! Agora... Ainda não! Sim! O que que tem aqui em cima aqui! Meu Deus! O que tem aqui em cima? O que tem aqui em cima? Apenas! Apenas! me diga só uma vez após você jogou uma vez para colher madura em cima de mim quando você viu já vinha tu estava pensando naquela hora que ele estava expulsando nós de brincadeira de chamar a polícia da serra como é a mão da polícia? a gata após você se enganou e por que você jogou essa vez em mim e teria dado que eu nem sabia ah agora é lá já que ela está aí já que ela está aí não é minha não já que ela está aí desde quando foi mais tarde de fumamento não vai ter medo de um banho é não é não a minha sabe o que é? eu vou deixar para você agora eu faço uma história o que eu peguei sabe quando foi o Daniel lá nunca viés não e você acertou foi um litro daquele que tu cagou azul? não e a ouro? aí sim aí sim eu assumo agora essa aqui não é minha não não é minha não e de quem será? se fosse minha se fosse minha até hoje eu tenho caixas em todo que eu na fazenda ele disse que é uma mina de cachaça me arruma outra mina aí onde é a tua mina? eu achar paga de novo outra mina sabe o que é essa aí? ele chega aqui na fazenda e sai procurando procurando uma coisa que não tem nada a ver com ele nada a ver cego o cego não vê nada viu? tchau vamos 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 o negócio dele é caçado tchau 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 tchau